Um cidadão aqui, morador do Flamboyant, como é que é o nome do senhor? Milton Espina. Milton Espina, o senhor também estuda música ou não? Eu dou um incentivo à minha filha, né? Quem que é a sua filha? Andressa. Essa bonitona aí do lado? Essa lindona aqui. E, primeiramente, quero parabenizar a professora de teclado e de pintura, professora Dionísia. Muito parabéns à senhora, tá? Por esse incentivo às crianças aqui do Flamboyant. É um incentivo que, às vezes, nós, né? Que, às vezes, precisava ter também como jovem. Não tivemos a oportunidade que a senhora está dando para essas crianças aqui. Então, parabéns à senhora, tá? Por esse trabalho maravilhoso que está fazendo, tá bom? E eu estou contente que a minha filha já entrou já faz seis, sete meses, né, Andressa? Oito meses. Oito meses. E já toca bastante música, né? Já está desenvolvendo bastante músicas, o teclado. E, assim, é um lazer também para a gente dentro de casa, né? Quando ele está meio assim, meio triste. Ela toca uma música. Ela pega e vai lá e, pã, toca uma musiquinha. Acabou a tristeza. Alegra a família, né? Entendeu? Então, é muito bom isso aí. Eu estou contente. E é assim mesmo. A gente tem aquele incentivo, né? Como diz o nosso companheiro aqui, incentiva as crianças, né? Na parte da música. Porque, muitas vezes, a criança, ela tem, assim, um dom de tocar. E não sabe, tá? E os pais incentivando, colocando na escolinha, na escola, né? Ela vai desenvolver a personalidade, que, às vezes, está dentro dela e não está sabendo. Então, acho que os pais têm que incentivar. Porque, muitas vezes, pensa que não gosta da música. Não gosta daquilo. Mas, chega lá, vai desenvolver um trabalho e vai passar a gostar. E, às vezes, é um grande profissional futuramente. Vamos conversar, então, com a sua filha um pouquinho. Como que é o seu nome? Obrigado pela cadeira que você me cedeu. Como que é o seu nome? Andressa. Você toca, então, música para o papai ouvir? Toca. Né? É legal? É. Faz quanto tempo que você está? Oito meses? É. E já toca música? Já. Né? Que música bonita que você toca? Fala uma aí pra mim. Você lembra ou não? Lembro. De Engombel, Valsa. Valsa. Um monte. Um monte. Tanto, né? Que você nem lembra mais, né? É. Então, quer dizer que é gostoso tocar música? É bastante. Aprender música. É. É. A sua é teclado, né? Teclado. Violão, não? Hum, pretende aprender violão ou não? Ah, não. Por causa que eu comecei no teclado e vou terminar. Ah, tá. E quanto tempo que eu curso? Você sabe, não? Ah, eu acho que é três anos. Três anos? Acho que é. Tá bom. Então, tá. Você está na escola? Estou. Que escola? Independência. Hum, é perto daqui do Flambuil? Não. Onde que é? Ah, lá no... Lá no centro de Osasco? É. Bela Vista? Aham. Tá bom. Bela Vista. Vamos passar a ver se é bonitão aqui. Quem é esse daqui? Meu irmão Anderson. Anderson. Tudo bom? Tudo. Você está estudando música ou não? Não. Você, quantos anos você tem? Seis. Ah, você tem que primeiro ir na escola para aprender a escrever, ler e escrever para ir aprender música, hein? É. Hum, você é irmão dela? Sou. Você briga com ela? Tem dia que sim, tem dia que não. Ah, qual que é o mais gostoso? Brigar ou brincar? Brincar. Ah, tá vendo? Brincar. Não pode brigar, né? Essa daqui quem que é? Minha mãe. Sua mãe? Que legal, hein? A mãe aqui junto, hein? Como vai? Bom dia. Bom dia. Você dá incentivo para esse polvinho aí aprender música? É música, é esporte, tudo que por importante. Polvinho no bom sentido, né? Polvinho porque eles são crianças, então. É, eu sei. Entendeu? Nossa, eu dou o maior incentivo. É? É coisa que eu acho mais linda uma criança tocando, ela praticando esporte. Olha, a coisa mais importante. É, né? É incentivo. Eu acho que todas as mães ver, se tiver uma oportunidade, ver que o filho gosta de alguma coisa, um esporte, pode colocar os meus para a escola. No mundo de hoje é importante estar ligado ao esporte, à música, para tirar as coisas ruins que aparecem no mundo aí, né? Ah, é. Tem que incentivar mesmo, porque o mundo está bem feio, então tem que começar a dar um pouco de alegria. Eu também quero parabenizar, porque ela é super, assim, dedicada mesmo. A Andressa começou há oito meses, ela já está tocando música até pelo ouvido. Ah, né? Eu sei que ela ouve uma música assim, ela já começa a mexer nas notinhas, ela já começa a aprender. Aham. A total. Como é o seu nome? Eu não sei se eu perguntei. O nome é Rosimeire. Que bloco é o apartamento? Bloco 5. Bloco 5? Apartamento 13. Legal, muito obrigado, viu, Rosimeire. Você que...